MÚSICA 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 Amém. 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 e derrhe de um problema, o que os falhavam é comissão. Então é o bifar. Se os bifar morriu está muito bem, se não derrhe de um problema, se não derrhe de um problema, mas não estávamos de um problema. Normalmente, dos bifar vivos no Nepal vivem. Ou seja, há um problema de doismos. Quando ela morrer com problemas com muita doença, Quando a gente tem polio, a gente conseguir soaros com mas e dor muito mal. Também não existe pra acreditar e ter que fazer a runa da praia e a gente. Então o problema é que a gente recebe que a gente possa acborne e morrer. Então, a gente não tem que ficar aqui e ficar com mais nada. Então a gente realmente pensa que tem que a gente morrer. theyUSTAMARIA DEPT DEPT EPSAMARIA DEPT SIDENTE DE ADOPLADIA DE ADOPLADIA DEPT PARA BAIL EARAN PARA DE ADOPLADIA DE ADOPLADIA DEPT PARA BAIL DE AIN DATOSAMARIA DEPT PARA BAIL DE ADOPLADIA Então é que a gente faz tantos problemas. Então o tema do que é que é a ação de mim, a gente faz como um problema, isso é uma coisa que a gente faz. Mas nós somos, podemos morrer, nós somos humanos, temos que morrer, nós somos humanos, é uma pessoa que não faz a vida, então a gente faz um problema e uma pessoa que vem, Então, todos os vidros são tão branquhados. Então, todos os vidros estão tão branquhados. Então, nós temos muito abhagan. E com a grande abhagan. Nós temos com a alma e 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 a alma. o que acontece, as pessoas são muito importantes, e que são muito importantes. Quando os planetas estão muito importantes, eles podem ter muito esperança, e eles podem ter muito esperança. Então, com certeza, isso é muito importante. É o grupo da Maha Nagar Palika nos levado. Bem, quando o caso dos casos de Maha Nagar Palika, o que é que há em Maha Nagar Bahia, O que é que a gente está fazendo isso? Por isso, o que é que a gente não está passando? Não é que a gente ainda não está passando. Mas por isso que as pessoas, as pessoas, foram lindos muito. Porque as pessoas, as pessoas que estão passando, eles estão passando para a ter como a gente. Então, a gente não está precisando isso. Então, as pessoas, todas as pessoas, as pessoas, elas estão em casa. Quando nós estamos fazendo o nosso quarto, quando nós estamos fazendo isso, tudo bem, está tudo bem. Nós estamos fazendo isso também. Então nós conhecemos muito e animais. Nós conhecemos muito e animais. Nós conhecemos um bom para a Naga Arroupa. Agora digamos que não devemos fazer... passiert um Camos dizemos que 不會 de garantir Então é isso aí. E aí, o time de sair, o tempo de irá, o tempo de irá? A parte da qui a lavar e irá, a ter que irá na lavar, na parte dela com muita gente, no tempo vai beha, ao longo do tempo vai reiniciais. Certo, isso é uma situação diferente. A gente ainda ficou com o mundo, fazia que a migração. Sejam a ter uma boa gente, sabe a gente atrapa que a gente chove, onde a gente urna, onde a gente estiver assiste. Ainda a gente atrapa a gente por um dia a pessoa de cámpar de todos, com a gente atrapa. Nós, a gente, a gente fazer muito bem, que a gente conhece, Nós estamos não conseguindoippos, que a gente não conseguiu, que a gente não conseguiu. Estamos interessados por um grande desafio. Mas em pessoas não estão a fazer um trabalho, mas não estão a fazer uma igreja, mas não estão a fazer um trabalho. Isso não está indo até o futuro, mas não estão indo até o futuro. Então, não é isso que você não se vê. Então, a gente não tem o que você está indo para, que a gente não sabe o que é o que fazemos que é isso. E aí é cada uma situação difícil de se sustentar, que sempre temos um CHALLENGE. E essa situação é muito melhor em que cada pessoa já fazemos. A gente está em um paciente, mas não está em um paciente, mas não está em um paciente. por isso, as pessoas que estão mortes, não o que estão mortes, nem, os dias e os dias passam, mas os dias caminhos são muito bem, mas mesmo no SIDA desl�es, então os dias passam com muita ciência desses problemas, mas às pessoas pensam que há muito bem, podem ser perdidos em um tempo? Sim, há muito tempo que estão sendo mortes, e não estão capazes de ser mortes, então nós estamos ficando muito bem ao longo do xílês, a gente está mantendo bem, por isso isso, Então, você sabe que, quando você saiu em um grande nursing, se a gente faz um ocupamento. Obrigado, senhor? Segunda parte do trabalho com um trabalho na casa mais não é? Então, você disse que as pessoas começam com um trabalho com um trabalho para um trabalho com um trabalho jovem? Você não conseguiu? Além disso? Assim é? No, durante o trabalho com um trabalho, Todos os patrões, todos os vejo a gente. A gente tem que fazer isso. A gente tem de um dia. Mas como a gente faz a rádio, na rádio, só a gente faz a sua, a gente faz a sua. A gente faz a sua, a gente faz a vivas. A gente faz muito tempo para a gente. A gente tem que faz a gente. A gente faz muito que a gente faz a gente. Então a gente faz a gente. O que é que a gente vai ter sido abastecido no Brasil? Então eles viram até o Brasil e viram. Ele vai ter muito cuidado com o Brasil. Mas eles viram todos os lugares do Brasil. O que é que é que a gente vai ter um problema com a polio. Mas se perdi o problema com a polio, se perdi, foi�endo o problema com a polio. Não há mais nada, mas não há mais nada. Isso é isso? Sim, sim. A polio é um problema para que a polio seja um problema. Na época, em 2010, há anos atrás, foi um problema que a polio tem em 7 anos. A polio tem que se abrindo. A polio tem que se abrindo. A polio tem que se abrindo. O que é que ele está fazendo? Mas isso não é possível. Eu conheço uma questão em 2018. Aqui na mahanagar-palika estamos falando sobre o mundo de todos os dias. O que é que é que é isso? Qual é a minha pergunta? O que é isso? são tão dens profissionais. São as famílias, como uma tradição em casa. É uma forma que temos uma coisa mais dura. Para nós que temos uma coisa mais dura. Nós temos uma coisa mais dura. E eles podem falar uma coisa mais dura. Nós podemos falar algo assim e podemos entender uma coisa mais dura. Então, nós temos uma coisa mais dura. Sim. ela vai mudar o brilhante o mesmo lugar nós só cê para passar na casa, para passar na casa, para passar na casa e daqui a pouco para passar para passar na casa. Será uma única coisa do que não é o nosso organismo nos Canadá. Depois de fazer um projeto como bebê, não se fazer um problemaónimo escuroso e não é um problema de andar na casa. Não precisa de mental development. Então, os pais são século-sóso-sóso-sóso que 12 pessoas são pessoas vis-à-vis à tecnologia, são pessoas viverem uma família tão brilhante, se tornando a família tão feliz, se tornando a família, tão feliz, com que eles se tornam muito saudável, se tornarem um homem, com que eles possam ser movidos, ou, como ela fosse uma família tão feliz, com que ele foi um homem, o que nós nos preparamos para fazer nutrições, como nós nos preparamos um salão, como os ingredientes, como as pesticidas e como os ovos. Nós nos preparamos, como nós fazemos de pastoralizar, como um alimento de um alimento de um salão, então nós nos preparamos para a crise, Então, aliás, eu digo, que tem o que há um novo alimento para ter, que tem que ter pessoas de estar semelhantes e desceres. Mas, três anos depois, é assim que é, porque você tem um alimento para ter, a família, e por exemplo, você tem que ter pessoas que, que têm que aceitaria aceita, em que estão sendo feito de pessoas, então, é esse tipo de tempo começa a fazer, que todo mundo nos dizem. No mundo está aí, Isso é um fato de que isso possui. Isso é um fato de que essa exposição é de melhor e qualidade. Agora, a gente pode me ver com a coleração. A gente pode fazer com que isso possui a gente. E a gente pode fazer isso. Decemos a gente, todos os dias internos, não podemos viver completamente. Então é preciso disso. Então, existe vários problemas desta vez. O que é o que você', aqui, se resolvemos, ou seja, como o que você gosta de viver, o que você sabe de que isso, o que você tem o que você faz, que o que você quer, o que você está com esse que você tem o que você, para melhorar o que eles estão fazendo. Eles não servem para melhorar o que eles têm, nem lá em please. Queda Big葉, os alimentos em búsquedas, os alimentos em tornamo, os alimentos em tornamo, então eles começam a falar. Eles falaram, mascessos do tipo de metes, e muito que eles estão fazendo. Às vezes, as pessoas perguntas são diversas como o que foi a gente. A gente tem que eu não ter a gente acessar as pessoas. Eles são muito bons e muito mais saudas. Eles têm a gente que tracessemos na vida. Na nossa vida, eles quebraram alianza com o que é uma vida mais, quando os pais proibiriam para a gente, O que é que é isso? O que é isso aí? Por isso não há mais medo de ser a pessoa. Se você pode conseguir o seu corpo, que você pode conseguir ser a pessoa. Já há, os pais têm que ter certeza que são os pais. Os pais têm que ter certeza de que eles são mais ou menos. O que é o que ele faz? Está no corpo como um empurra, tudo bem está. Mas isso como o alimento se torne-se. É que ele pode fazer, mas não tem mais pra fora do plástico, mas não tem a gente que quer. Então, a gente quer que quer, mas não tem no way. Mas agora, nós temos algumas pessoas que nos cuidarão. No mundo estava funcionando, os pais, o tipo de comida e comida, os pais, eram os pais, se tornarem, que estão, são os pais. O que é isso? Você já viu o que foi? Então eles estão fazendo esse processo. Eles estão fazendo isso. Nós trabalhamos no cumprimento, garravasca, ciásseco. Nós temos quando os fatores do Khatma, que o que está indo a ser do cumprimento? Estamos fazendo um problema para o que? Quem está está acontecendo, porque nós não estamos fazendo o que, porque nós estamos fazendo com o que, que está indo a fazer com o que está fazendo. Não é difícil, não é difícil de se sentir. É difícil mesmo se sentir. Ou se tiver como o outro tipo de doença, não dá uma maneira qualquer coisa. Só por isso que faço. Aqui, no nosso coração fica com estratégia. Ou seja, se fazer exercícios na física física, muitas pessoas estão devido a sering. O fato, se tiver o cleta que os morrinhos, que a gente não sabe onde o país está, então o corpo não está. Em uma grandeora, numa indústria, em uma medida da vida, ou uma medida da vida, ou uma medida em uma medida da vida. Em uma medida, uma vez do que tem uma crise, ou uma medida que é uma situação, ou uma coisa que tem uma situação ou um ambiente, a gente quer dizer, Isso mesmo com gente, quando eles enviaram o líder da base, eles enviaram o que tem que ver na pista. E aí eles enviaram o líder da base ou o líder que eles enviaram do mundo. E aí eles enviaram todos os dois. Quando ele enviar, o dinheiro para comer, psyche para comer. Então é assim que eu vou fazer um problema. A questão é de uma questão para você. Então, nós estamos fazendo isso para fazer isso, como diabetes, hipertension, ou cancer, isso é um problema muito importante, e como COPD, como Dham Kuroga, e todos nós é que o nosso site www.junto.com.br mas de 1.6% mais de 1.6% ... ... ... ... 1.6% doam serendido por 1.6%. Ao serendido, cerca de 100.000, cerca de 100.000 25%, mas cerca de 100.000, cerca de 100.000 vendedores que realmentemos conseguindo, a cerca de 100.000. A cerca de 100.000 por cada vez, no sé como hay tanto onde está. Onde está o aluno, eu tem o aluno estará a vida mais ainda o aluno, o aluno estará a vida mágada. Disgação do aluno, não está a vida. Às tramas, nós descobrimos que não temos que ser um louco. Nós já sabemos que tem todos os problemas que se descanso. Nós sabemos sobre isso que é muito fácil. Sim, é muito fácil. É muito fácil assim como nós estamos falando com ela. Só que no caso eu diria que não tinha o que era do mundo. O da é... O que é o que é o que é o que é? Máhá Ngar Párika, Chetra Vidraka, Sváste Samaxea, Kwaçta Kwaçta Sancho, Bi-prodúsao na dêkhi, hámiilei, Pune-kho-puyukta, Samaxaka-kora-kani garei honn. Hája Gokarikim, Goni-nir-dhvarit, Samax, Swaghi-seghu-sa. Pudhi-punni-ne vishera-prasang aliya-raunni-ne-ne-shu, Tapa-samak-kala-gi, Sampan-tee-m saith, Máh baykundi-ta-bhandari-be-da-cha-háan-chu. Tumaskar! Legenda por Sônia Ruberti